Música A realocação das famílias da Vila Nazaré, nas proximidades do aeroporto Salgado Filho, foi suspensa pela Justiça Federal. A decisão atende um pedido feito no início de julho do Ministério Público Federal, do MP do Rio Grande do Sul, da Defensoria Pública da União e da Defensoria do Estado. A Frapor, administradora do aeroporto, trabalha na ampliação da pista, que deve avançar 920 metros, o que requer a remoção das casas. A concessionária deve apresentar cadastro completo dos moradores. Ela veio e cumpriu só parte do seu acordo, ela cumpriu só o cadastramento das pessoas e famílias e atividades que estão dentro da zona aeroportuária. E agora a juíza determinou a complementação desse cadastro fora da zona aeroportuária na integralidade da Vila Nazaré, porque todos ali têm direito a um reassentamento, até porque são barbaramente impactados pela obra do aeroporto. A lista dos cadastrados deverá ser apresentada em audiência marcada para o dia 8 de agosto. Em nota, a Procuradoria-Geral do município diz que a decisão de suspender a segunda etapa de remoção dos moradores não altera a primeira, que está em andamento e já transferiu 80 famílias. A Procuradoria cita também que no último dia 10 foi realizada uma operação policial na Vila Nazaré, onde foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão. A operação teria sido motivada por relatos de ameaças a famílias que concordavam em sair do local. Acho que uma medida que se pode pensar na sequência é realizar uma audiência pública de uma forma bastante organizada lá, para ouvir essa comunidade, entender exatamente quais são os critérios de resistência aos empreendimentos. O valor estimado da construção de novas moradias e a realocação das 1.500 famílias é de aproximadamente 140 milhões de reais, valor orçado em 2016. A Frapor informou que não vai se manifestar antes da audiência. As mãos dadas servem de incentivo e força para um momento importante, cortar os cabelos compridos para doar. E esse apoio moral aqui que as amigas estão dando, necessário? Sim. Por quê? Ah, é porque eu estou bastante nervosa, né? Porque, tipo, não é sempre que a gente corta o cabelo mais curto, né? Emelay ficou emocionada e recebeu o carinho das colegas com o abraço coletivo. O cabelo para nós é tudo, né? E tirar um pedaço desse para dar para alguém é muito emocionante para nós. É difícil? É muito. E acontece, eu choro, né? 15 alunas do ensino fundamental da Escola 28 de Fevereiro de Maral abriram mão da vaidade para doar os próprios cabelos, consequência de um projeto adotado nas escolas municipais chamado Boas Ações na Tua Escola. Então foi levantado o que era necessário nós trabalharmos. O foco foi gentileza, né? Continuando com os valores. Então nós começamos a saber qual é o significado da palavra gentileza, quando nós podemos demonstrá-la, em que situações, por que hoje o mundo está tão sem gentileza, né? E aí cada disciplina trouxe uma atividade. Emanuele teve um motivo bem pessoal para fazer a doação dos cabelos. A minha mãe teve câncer e a minha tia também, e que a gente visitou o hospital. E daí eu dei a ideia de a gente visitar o hospital também e levar roupa ou brinquedos, né? E daí a profe chegou a ideia de a gente cortar o cabelo. A profe achou que poucas meninas iam concordar, né? Mas daí a sala inteira resolveu cortar os cabelos. Rafaela, Duda, Emily, as mexinhas foram identificadas com o nome das alunas. E todo esse cabelo aqui vai ser doado Há instituições que cuidam de pessoas com câncer e que passaram pela quimioterapia. Quando isso acontece, ocorre a perda total dos cabelos. Para melhorar um pouquinho a autoestima, então vão ser transformados em perucas. A ideia da doação surgiu depois que os alunos da escola assistiram ao filme Escrevendo uma Nova Vida. A personagem principal é uma adolescente rebelde que quer fazer sucesso com sua banda de rock. Ela recebe uma carta misteriosa de remetente desconhecido com um conteúdo que a encanta. Ela passa a procurar o autor da carta e encontra em uma casa de repouso. Suas experiências a partir daí mudam a forma de viver a vida. Ela também aproxima o autor da carta de um amigo que tem leucemia e perde os cabelos. A história sensibilizou as alunas da escola que fizeram a doação dos cabelos como um gesto de gentileza. Elas estavam querendo passar adiante essa sensação que elas tiveram com o projeto de gentileza da escola. Eu acreditava que umas 5 ou 6 iam querer doar porque o apego ao cabelo, né? E a minha surpresa, todas, 100%, aceitaram fazer a doação. Em grupo, elas cortaram. Em grupo, elas seguem de visual novo. Uma apoiando a outra e todas apoiando pacientes com câncer. A última auditoria feita pelo Ministério da Agricultura ocorreu em novembro de 2017 e apontou 32 inconformidades entre questões técnicas e administrativas. O pedido de auditoria do Ministério da Agricultura no Sistema de Defesa Sanitária Animal foi formalizado pelo secretário da Agricultura, Covate Filho em julho. O Rio Grande do Sul está no grupo 5 do Ministério da Agricultura juntamente com Santa Catarina, que já é zona livre de febre aftosa, Paraná, que deve ter o status definido em setembro, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A previsão inicial para este grupo era ter vacinação até 2021 e reconhecimento de zona livre da doença em 2023. Estudo realizado no ano passado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural sobre a circulação viral da febre aftosa constatou a inexistência do vírus no Rio Grande do Sul. O trabalho da fiscalização do rebanho para obter o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação é contínuo. Só em 2018 foram fiscalizadas 18.122 propriedades rurais, totalizando mais de 1 milhão de animais, além de 9.967 agropecuárias que vendem a vacina contra a febre aftosa. Os últimos focos de febre aftosa no Rio Grande do Sul foram registrados em 2001. No Brasil, em 2005. A auditoria do Ministério da Agricultura está prevista para acontecer na primeira quinzena de setembro. O dia é de tempo bom em todas as áreas do estado. Predomina o sol com quase nenhuma ou poucas nuvens. Um frio moderado também marca a terça-feira. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 7 e máxima de 15 graus. Oscilação significativa entre 1 e 15 no município de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Em Ijuí, a noroeste, os termômetros vão dos 5 a uma temperatura máxima igualmente de 15 graus. Uma das provas de rua mais tradicionais da região. E teve gente completando a prova dos 5 quilômetros em 16 minutos e 55 segundos. Valeu, cara. Quebrei meu recorde. Baixei os 17. Agora tem novo recorde aí para quebrar. Tchê, a galera na finaleira da prova embalava. Quando eu vi aquela descida, admirei. Minha de chegada, não tem explicação. Para a estrela é mais força, para chegar mais rápido. Me concluí a prova. A emoção é grande. Muito grande. A pressão até sobe. Mesmo com o domingo não tão bonito, a 13ª edição da Rústica de Inverno de Estrela reuniu cerca de 700 competidores, categorias infantil, iniciantes e adultos. A gente sabia que o evento em Nora se tem essa particularidade, né? Mas a gente comentou também que talvez seja a prova raiz, né? A Rústica de Inverno raiz. E a gente percebe que cada vez mais pessoas não fogem do desafio. Eu acho que essa é a contribuição, o legado do esporte, que é contribuir para a saúde das pessoas, para a atividade, para a integração, como bem disserse. E independente de um tempo que não é dos mais favoráveis, o pessoal ainda vem numa presença bem significativa. E é um motivo de orgulho para a gente. E tem aqueles que não correm, mas estão lá para apoiar. A gente acompanha os treinos do pessoal, né? Eles cuidam da alimentação, então motivação, acompanhar o familiar e a equipe toda que vem de Bom Retiro, Santiago. É importante, né? O apoio que se dá para eles. Além do bem-estar e do bem para o corpo que eles fazem para si, só os familiares estando juntos, eles ficam muito felizes, né? É, há muito, a gente vem comentando e é de senso quase comum em que o esporte, o turismo esportivo tem trazido muito movimento, incentivando as pessoas a conhecerem outras cidades. E a Rusca de Inverno, realmente, ela tem já dentro de 13 anos no calendário esportivo do Estado. E a gente percebe que sim, que passa a ser uma referência, traz movimento para a cidade, mostra a nossa região, não só a estrela. E a contribuição que o esporte traz, a Secretaria de Esporte, especificamente, de Estrela, para fomentar o turismo na nossa região. O Planetário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem programação especial durante a semana para lembrar os 50 anos da chegada do homem à Lua. Hoje será possível observar em telescópios, no Jardim da Unidade da URCS, o eclipse do astro a partir das 6h30 à noite. Às 8h, haverá sessão na cúpula sobre o caminho das estrelas. No domingo, às 13h30 e às 4h30 da tarde, a atração é a contação de história interativa Regolitos, história de uma viagem à Lua. O Planetário fica na esquina da Ramiro Barcelos com a Avenida Ipiranga. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto